Música Comunidade de Sucualo e Posto Administrativo Cailaco preocupa a condição de estrada, não é grave. Condição de estrada ligada a Sucualo e a Posto Administrativo Cailaco, não é? Condição grave teve, ou dificulta o movimento do transporte público. A situação de comunidade considera que o governo da sua atenção não preocupa com a comunidade de Aleric. Se fizeram que o governo da Sucualo e a Posto Administrativo Cailaco, não é grave. Condição de estrada ligada a Sucualo e Posto Administrativo Cailaco, não é grave. Condição de estrada ligada a Sucualo e Posto Administrativo Cailaco, não é bom. Condição de estrada ligada a Sucualo e Posto Administrativo Cailaco, não é grave. A estrada é o Malhão que eu me sinto. Se o tempo se Abruclar se fechar com o Acuano, não se deixar,ner e terminar,". Seis alguns tempos que era Baye, As dificuldades têm dado, não é possível, não é possível. O tempo para atuar em 2013, duraram o tempo para em 2014. Temos duros muito tempo de durar, A gente tem raiva, a gente tem a nação, a gente tem tristes lá, a gente tem tristes lá, a gente precisa de uma turma atrás, demora o tempo mesmo, a gente tem tristes também. Também, dito o governo a total atenção para a comunidade, que não tem preocupação. A comunidade não tem preocupação, mas agora se dá o que é resposta. Clementino Maia, GEMEN.